Oi, meu nome é Laura Trigueiros, eu sou da Costa Rica, eu moro no Rio de Janeiro há 10 anos. Pra mim o Rio representa um lugar magnífico, um lugar onde eu nunca tive problema de adaptação, as pessoas sempre acolhendo as pessoas que vêm de fora muito facilmente, sem nenhum problema. O lugar é maravilhoso, as naturezas naturais são maravilhosas, um lugar lindo de viver.